E aí galera apaixonada por Sonto Motivo, eu tô de volta depois de longas férias. Vocês pensaram que iam se livrar de mim? Não, 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 não. Eu tô aqui pra trazer muita novidade pra vocês. E hoje não vai ser diferente. Vou falar dele. O cara mais f***. Pode falar f***? Põe um pi aí depois. O cara mais f*** da linha Highline. É o HL2000.4. É o cara com a maior potência da linha Highline. Vamos falar muito dele aqui. Enquanto isso, ele, que saudade de você. Que saudade. Roda a vinheta aí, Toninho. Stepson. Potência sem limites. De volta aqui com o HL2000.4, o mais potente da linha Highline. E por que 2000? São 2000 watts de potência distribuído em 4 canais. O HL2000.4 possui 4 canais de entradas independentes, ajuste de level e os filtros para os canais front e rear. Como padrão, os filtros vêm na posição flat, o que permite a passagem de todo espectro de áudio. Na posição high pass, ocorre o corte das frequências abaixo de 90 Hz, permitindo a passagem dos médios e agudos. Em low pass, o corte é feito nas frequências acima de 90 Hz, permitindo a passagem apenas de subgrave. Lembrando que na posição de low pass, é ativado automaticamente o recurso best boost, que vai dar um ganho no seu subgrave. Recurso esse que só a Stetson pode trazer com muita qualidade para você. O HL2000.4 possui 4 saídas de áudio independentes, de 500 watts RMS, permitindo ainda a ligação em bridge, resultando em 2 canais de 1000 watts RMS em 4 ohms. Pensando na segurança do seu equipamento, a Stetson desenvolveu conectores de alimentação resistentes, arrojados e robustos de fácil manuseio para cabos de 21 mm. HL2000.4, falei desse cara aqui, para você que quer graves mais definidos, médios de qualidade, agudos mais limpos. Outra, aplicação dele, som de mala, paredinha, paredão, caixa bob, som interno, quer vender pamonha, quer sair com a sua moto aí, fazendo som na rua, quer incomodar seu vizinho, esse aqui é o cara, lembrando que é o mais potente, o mais f*** da linha Highline. Se não pode falar f***, corta aí de novo, porque eu não aguento, porque é muita potência num cara só. HL2000.4, pensou em potência? Pensou HL2000.4. E outra, vou ficando por aqui, lembrando, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, ative o sininho da notificação para receber novidades aí. Stetson, HL2000.4, potência sem limites. Valeu, galera! Stetson, potência sem limites.